Hello, how'd you do? I'm not broken Nós brasileiros, a gente tem um domo Ter um milhão de euros E agora realmente eu tô aqui vendo porque ele é considerada a monofilha de Bahia Você olha pra cá, tem mais rua com uma rujinha Eu só quero um voo Ensina, ensina E a cidade, ela realmente tem porque você vai contar muitas referências Tô choque de monstro com esse apartamento Muito bom, muito bom Até porque se esse canal não tiver história, não é o meu canal É porque você tá conseguindo com a interação, galera Tem gostinho, viu? E falei, ó Bom, gente, vamos então agora que eu falo a minha história e partiu a feliz Gente, valeu a pena Tem uma comida pra dar aquela assentada Tem umas provinhas aqui, ó Eu tô apaixonada Hasta luego Um beijo a todos Nós viemos agora aqui no restaurante de carne O nome é restaurante Angus Porque o Thiago tá pute bem carne Eu não como carne vermelha Mas tem outras opções aqui Pelo menos ele falou que tinha quando ele viu o cardápio ali fora Como eu falei, tem várias opções de restaurante aqui São sete horas agora Então ainda tá num horário tranquilo Tá, tem bastante lugar pras pessoas sentarem e tal Eles trouxeram então aí um pãozinho Como eu falei, gente, não é de graça, tá? Custa 1,50 Com duas matequilhas e veio um molhinho de chimichurri também O Thiago pediu uma porção de croquetas De carne E aí quando eu não como carne vermelha eu pedi uma empanada de queijo com espinafre É? Deixa eu ver por dentro Ah, ele tem um queijo também Se tá batendo no sol, não dá pra ver muito Mas isso é ramon ou é carne? Essa é uma carne de sol, mano Não é, tá legal Sim É muito bom Muito bom Ela tem espinafre na massa, ela é verde E tem recheio de espinafre também Ah! Tá muito quente Toma É o quê? Na massa também tem? Uhum É verde É boa Mas é gosto de verde É gosto de espinafre Até agora eu não vi o queijo não Não senti o gosto de queijo Mas o espinafre é mais da boa, gostosa Espinafre Vou falar uma coisa pra vocês que eu não expliquei no outro vídeo Aqui se você for pedir cerveja Existe a cerveja normal Que eu acho que é do tamanho de uma... 360ml, né? De uma latinha E muito comum aqui é a pinta Que é essa tulipa É como se fosse a pint Em Dublin Na Irlanda É 500ml Geralmente eles perguntam Se você vai de cerveja Eles perguntam o que vocês querem É pequena? Ou que é a pinta? Então pinta É a cerveja grande É a tulipa cheia É ambos Filé ambos Que vem... O onion rings Que a gente vai se afogar na quantidade Cuidado pra não passar mal Falaram que tinha 300g De carne? De carne É a balança Tem que pesar, porra Sei lá E eu, gente, fico na salada Pedi uma saladinha de tomate com uma burrata É o que sobrou pra mim E aí? E aí? Tá bom? É, gente, eu tô fazendo a Glória Pires nesse restaurante aqui nesse vídeo Eu não sou capaz de opinar Então é o Thiago que tá dando aí o pessoal a Glória Pires A minha salada não vai ter como ser ruim, né, gente? Porque tomate com burrata, sucesso absoluto Então... Indico o restaurante Indico, pode ver Tá comendo A única coisa que assim... Com o cordão, a gente achava que alguém te pagou É que eles cobraram por um pão Assim, eles cobram o pão Mas vinham dois pães no saquinho Eles cobraram 1,50 a cada pão A gente tava achando que era 1,50 O saco, né? Um pão junto Um pão junto Eles cobram por pão Então se viesse três pães, seria 4,50 Sabe? É... Então nós pagamos 3 euros de... Do pão com a mantequilha E a... O chimichurri Você multiplica por 5 15 reais Dois pães Dois pães no... É verdade Mas não vamos pensar nisso Se a gente não ganha em real A gente ganha em euro Então a gente não parte pra quem é do Brasil É verdade 15 reais em dois pedaços de pão É complicado Dá conta, Thiago? 67,50 67,50? Foi então duas entradas, né? O prato principal A salada E... Uma coca Uma água tônica E uma cerveja Uma pinta Certo? Mas então de... Chorar no teatro Visitar lá o casaba Da parte histórica A gente resolveu então Finalmente Comer tapas, né? Já que estamos na Espanha Vamos comer tapas E aí finalmente agora a gente vai comer Pegamos um restaurante completamente aleatório A gente não conhece nada Dentro de uma praça Tá bem na Etapa E aí vamos ver então Se a gente deu sorte De escolher um bom bar de tapas ou não Bom, eu pedi então Umas berinjelas Com mel E... E hummus Vamos ver isso aqui, né? É, a porção é bem grande Ela custa... Não tá o preço ali Com mel? Não sei, parece um melado É um melado Isso Então, eu pedi isso Mas eu tô o quê? Eu tô de olho ali na loja de empanada Que já já Eu vou lá depois de estar aqui É, o Thiago pediu um bacalhau Ao forno frito Que tá vindo Gente, que delícia Morta Tipo Faz uma batatinha frita de berinjela Hummm Nossa, muito bom Eu gosto de berinjela De doce com salgado Agora tem uma coisa só pra falar aqui da... De Málaga Até de barbela também É mosca para um cacete Tá? Tem muita mosca nesse lugar Muita Enfim, tirando isso Muito bom Aí, ó Comei banho Não sei não, hein? É, tá Turmeu Barba comigo, tô sentindo o cheiro Gente, o hummus Sensacional Hummus, pra quem não sabe, é uma pasta de grão de bico Esse aqui é um prato vegano Tá? Nossa Que delícia Que delícia Muito temperado Tá? É vegetariano Não, é vegano É vegano Hummus é vegano E a berinjela é vegana Bom, se bem que tem o mel Então o mel já não é vegano Então vamos botar um vegetariano aí É verdade Delícia Delícia Gente, aqui é a porção de bacalhau que o Thiago pediu O Thiago tá triste Por que ele tá triste? Eu vou voltar pra Dami agora Nem pensa, filha Que Dami tá a chuva, um frio do cão Ó, mira aqui no bacalhau e no calor Bacalhauzinho frito Vai lá Vaqueteu É aquele bacalhau salgado que a gente come no Brasil Porque eu não gosto de bacalhau Então eu não vou gostar Se for experimentar, vou experimentar Peguei o pinin Hummm Nossa É, não é... É porque assim, gente O bacalhau nosso aqui na Dublin aqui Não é aquele bacalhau salgado que a gente come no Brasil, sabe? Eu não gosto Aqui é o peixe mesmo Normal, in natura, digamos assim Olha Sucesso Os nossos dois pedidos No bacalhau e na berinjela Comendo Acredito que a gente vai ficar acho que só nisso aqui Que eu tô de olho na empanada lá Eu tô de olho no palha e no peixe Literalmente É... Mas a gente não viu esse lugar aqui Aí a gente procurou um local realmente mais escondido Fora ali da Meiuca Onde tem as atrações turísticas É... É... E aí a gente acertou Um taço, dois pedidos Sucesso Bom, e aqui em frente a gente tava Então tem essa loja de empanadas A gente vai... Provar Uma empanada Nossa, olha Douradinhas Que lindas E aí na pracinha Agora aqui perto Esperei esfriar um pouco Tava muito quente Eu... Fiz uma de cebola e queijo Muito gostosa Tem gostinho de pizza lenha Hum... Muito crocante Estou... R$3,20 essa aqui Hum... Viu? Ó... Delícia Super... Recomendo a empanada dessa loja Muito gostosa A gente falou agora aqui no restaurante Bar, restaurante A decoração tão bonita lá dentro Bem agradável lugar Numa das coelas escondidinhas aqui Pra tentar comer mais algumas tapas Beber alguma coisa Tem um furduncinho ali A gente até queria ficar Mas tá muito cheio E a gente também tá com um pouco de medo Às vezes esses lugares assim Que são muito perto de pontos turísticos Isso é meio furada, né? Então realmente tá muito cheio também Tá muita confusão Então a gente escolheu esse aqui Também na sorte A gente olhou o lugar Acho bonito E paramos É bem bonito A decoração dele é linda lá dentro É... E é isso Vamos ver o que que a gente vai conseguir Agora pedir aqui E se vale a pena esse lugar também O Thiago pediu umas gambas Que é camarão Se quiser ir provando aqui Enquanto eu mostro no meio Pra você dar o seu review E eu pedi polvo frito E ali embaixo são... É guacamole Meu prato tá bonito E aí? É o alho? Gostoso? Mais quentinho e mais quente Mais quentinho? Mas o sabor tá bom Bom... My turn Minha vez agora Bem diferente Hum... Mas eu gostei Hum... Mas eu gostei Adorei essa combinação Que junto Que dá um sabor bem... Único Hum... Eu curti meus... Eu gostei A gente pediu a conta Esperando chegar Não sei quanto é que vai dar Mas vou colocar aqui na tela Pra vocês depois E a nossa avaliação Do local é o seguinte Mas o local Ele é muito bonito Meio agradável Mas não é um restaurante Pra você comer Comida espanhola Especialmente tapas Tá? Embora tava... O meu povo tava gostoso O camarão do Thiago Realmente tava um pouquinho frio Mas tava gostoso É... A gente não indica Se você tá afim De realmente experimentar Comida espanhola Se tá afim De realmente comer tapas Eu não indicaria esse lugar Indicaria apenas Pra você poder É... Tomar um drink Pra você poder Dar uma relaxada Beber alguma coisa Mas pra comer A gente... Né Thiago? Você concorda comigo? Sim, sim Vou dar Thiago Então... Pra isso não... Não me gusta Não me gusta Então não indico Bom, obviamente né gente Não poderia deixar de faltar O tradicional docinho Depois de comer Nós vamos numa sorveteria Artesanal Chamada Bico Decheado Eu pedi um sorvete De doce de leite Simplesmente maravilhoso Os sorvetes são artesanais Então assim... Eu super indico essa sorveteria Bom gente... Eu queijo latroximida Comprei então esse paninhozinho aqui De queijo bierro Que é queijo velho É... Acho que é queijo velho É... Aqui tem... O mix... Acredito que tem o manteigo Que é um queijo muito tradicional Aqui da Espanha Eu acho que esse é o manteigo Nossa ele é muito bom Ele não é forte Eu amo queijo forte Mas ele é suave Ele não é forte Ele é muito bom Esse aqui ó... Vou ter que ter perguntado também né Nossa... Esse é mais... Nossa ele é muito bom Ele é... Tipo erado E tem uns pedacinhos Sensacional Ele tem várias dessas rodinhas Tem a concorrente aqui atrás Mas não foi nessa que eu comprei Foi a de lá da frente Ó... Muito bom Um ótimo snack Delicioso E tipo de lugar Paramos então aqui Num bochichinho Tá vendo? Aquela praça ali Aqui nesse barzinho de tapas Pra gente poder... Comer as nossas últimas tapas aqui na Espanha Acabei de comer aqueles queijinhos Pedi então agora aqui Umas croquetas de marisco É... E pedi também aquela berinjela com mel Que a gente comia no outro bar de tapas Estava sensacional Porque daqui Como é que... Isso é tão gostoso quanto a de lá É... Deixa eu provar então Começar a provar então Essa croqueta de marisco Que eu pedi Eu pedi a porção média Pequena E custou acho que 6 euros Se eu não me engano E acho que a maior É 8 euros Aqui veio 5... Croquetas de marisco Gostosinha Ó... Vou botar um pouquinho varulhento Porque essa hora geralmente Tá cheio de caminhão chegando e tal Mas ó... É bem gostosinha Hum... Quente Trocante Tem um molinho aqui Nossa... De alho Alho com ervas Delícia Delícia Esperava a berinjela chegar Ó... Essa daqui é cortadinha diferente A outra era em... Tirinha né Essa é a fatia E não tem o hummus Essa é mais barata Essa é 5 euros Eu não lembro pra essa da outra Hum... Mas é tão boa quanto A de lá Acho que é mais gostosa Porque... Esse meio que o hummus veio pouco também Acho que pelo... Pelo formato não veio cortadinho Hum... Gente... Vocês gostam de berinjela ó... Peçam essa... Tarta de berinjela com... Canha Que é um melado Nossa... É muito gostoso E é 5 euros É uma porção boa hein É grande E essa é meia porção tá Não é grande não É meia Muito bom Bom gente Nossa conta então Teu 13 euros É... Indigo esse lugar tá Gostosinho A croquete tá uma delícia A berinjela uma delícia Na verdade nossa conta deu 18 Porque... O garçom veio aqui falar que faltou cobrar a nossa bebida Que foram 2 de refrigerante Então foi 13 da comida É... Mais o pão que eles cobraram 2 pães E 5 dos refrigerantes 18 tá E agora então a gente vai comer o que? Empanadas É... É a terceira vez que a gente vai comer empanada Eu fui ontem lá Pedir uma... Pedir uma... Pedir 2 empanadas na noite Uma de... 4 queijos e uma de cogumelo Com... Não lembro agora o outro recheio Muito boas E aí agora... O Thiago não comeu ainda Só eu que comi A gente vai lá agora então Comer empanadas de novo Gente... Eu não resisti E... Comprei uma de Nutella Sobremesa né? Sempre tem que comer um docinho Depois do... Depois da comida Estão pedindo a sobremesa Você pediu de que? Queijo de cebola Que é a primeira que eu vou comer Muito boa, muito boa A gente vai de Nutella então Fazer sacrifício Deve estar muito quente Que delícia Nutella né gente? Nutella né gente? Não tem como ser ruim Muito bom Bastante recheio Você lembra quanto foi? 3 e 20 3 e 20 Bem recheada Vale a pena Muito bom Gente... Olha esse azeite... Olha que vidro lindo Parece vidro de perfume Muito boa Uma de amor Uma de amor É agora a gente está na parte de frango, carne Hello How'd you do? I'm not broken I'm just split into...